Lá 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 Minha inspiração se ligou em você E em forma de samba mandou me dizer Dou um outro argumento, qual nesse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Meu amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você E em forma de samba mandou me dizer Dou um outro argumento, qual nesse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos no mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos exorcer Quero chorar Quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu com você existir amigo Amigo com você existir amigo Quero chorar no seu choro Quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu com você existir amigo Valeu com você existir amigo Quero chorar no seu choro Quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu com você existir amigo Lá, 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 lávalicar Valeu com você existir amigo Valeu com você existir amigos Lá, 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 lá. Meu amigo, amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você E em forma de samba mandou me dizer Tão outro argumento, igual nesse momento Música Dom outro argumento, qual nesse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Meu amigo, hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de sal, mandou-me viver Dom outro argumento, qual nesse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos no mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando-o maior A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse sábado amor pode nos exorbrir Quero chorar Quero chorar o seu choro Quero sorrir o seu sorriso Bateu por você existir A amizade 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 A CIDADE NO BRASIL